Olá, estamos de volta agora a 6 horas e 46 minutos, trazendo agora um assunto muito importante, né Mariana Rocha? É isso mesmo, olha, o seu filho tem dificuldade na escola ou no relacionamento com outras pessoas, e além disso também falta a organização, atenção, ele apresenta uma certa inquietude, muitas vezes esses sintomas podem estar relacionados ao TDAH, é um transtorno que não tem cura, mas que pode ser tratado, é o que a gente vê agora na reportagem. A Manuela tem 9 anos de idade e o Ian tem 11, duas crianças diferentes, mas com histórias parecidas, que envolvem a dificuldade de frequentar a escola, por exemplo. Que num determinado dia ela foi pra escola normalmente, como ela ia sempre de rota, e a moça da rota deixou ela na entrada da escola, mas ela simplesmente não entrou na sala, ela deu meia volta e veio pra casa sozinha andando. E a distância da escola pra minha casa é bem longa, e eu acredito que ela decorou o caminho por algumas vezes que eu tenha levado ela pra escola. Então ela chegou em casa, quando ela chegou em casa eu fiquei bem assustada, né, eu perguntei dela por que ela tinha voltado pra casa, e ela falou, mamãe, eu não suporto a escola, eu não quero ficar naquela escola, eu prefiro estar com a minha família. E quando eu levei ele pra escola estadual, a primeira escola que ele foi estudar, não aceitaram ele. Mãe, ele não pode ficar aqui nessa escola porque o Ian tá ficando debaixo da mesa, enfim, eu disse, mas por que? E pegaram e transferiram ele pra uma escola municipal. Chegando na escola municipal, o Ian também ficava debaixo da mesa, não se socializava com as outras crianças, e me mandaram, mãe, a senhora tem que procurar um neuro, alguma coisa. Tem também o momento da aceitação, porque eu não queria aceitar. As duas crianças possuem TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Um transtorno neurobiológico de causas genéticas, que faz com que as ligações do cérebro se formem de maneira diferente, causando desatenção, inquietude e impulsividade. Uma criança muito impulsiva, onde ela tem dificuldade de aceitar as regras, de aceitar as normas, de seguir uma sequência, percebe que aquela criança não é uma criança organizada, o caderno dela não é um caderno organizado. Ela pode estar muito bem nessa parte de interação, de brincar, porém, na hora que exige uma concentração, uma atividade que exige mais raciocínio matemático, leitura, escrita, ela pode apresentar dificuldades. O diagnóstico é feito por uma equipe multidisciplinar, por isso, muitas vezes, o processo é demorado. Michelle esperou dois anos para receber esse resultado. É muito difícil, porque, assim, você tem que deixar de trabalhar, porque eu sou diarista, eu só tenho uma faxina na semana, o restante é acompanhamento com ele, são sete anos praticamente, mas eu vejo a melhora do Ian. Nossa, o Ian agora já sabe escrever o nome, já sabe contar de 1 a 50, desculpa aí que eu estou emocionada, mas, assim, é maravilhoso, sabe, assim, quando a gente se doa, porque eles precisam, eles precisam da gente, eles precisam que a gente esteja perto deles, porque quando as pessoas chegam dentro do ônibus, que, às vezes, eles estão pulando, que eles estão querendo brincar, ou até mesmo cantar alto, eles olham para a gente com as caras feias, e você pega seu filho e abraça e diz, meu filho, vem para cá, entendeu? Porque a gente sabe o que ele tem. Então, é difícil, porque as pessoas, elas não querem aceitar. Na maioria dos casos, o transtorno se manifesta ainda na infância, e aí o papel dos pais é fundamental, só que muitos não têm o entendimento necessário. E foi pensando nessa dificuldade que a Ludmila acabou criando o grupo TDAH Mundo de Mãe, hoje já com 200 integrantes. A ideia, realmente, do grupo foi para isso, e hoje eu estou aqui com a camisa, né, justamente para representar e para dizer que a gente está aqui para se ajudar, né, então, às vezes, as mães precisam de uma informação, de um apoio, e a gente está lá para receber essas mães, porque nós não somos um espaço físico, nós não temos onde receber essas mães fisicamente, mas a gente tem o apoio do conhecimento, do entendimento, então, de abrir as cabeças das famílias, das pessoas, para dizer, olha, o TDAH existe, é um diagnóstico sério, é uma condição patológica, acontece dentro do cérebro, então, essas crianças não têm culpa, né, elas precisam ser amparadas e assistidas no sentido de serem direcionadas mesmo, né, porque elas realmente, elas são difíceis, é tudo muito difícil, é, mas elas têm chance de dar certo. Dona Isabel também faz parte do grupo, ela diz que essa troca de informações é importante para alertar sobre o bullying nas escolas, depois que a neta de apenas 10 anos sofreu agressões e xingamentos, a mãe registrou o desabafo da criança. Eu estou com muita tristeza, não é que elas me dão da minha escola. Mas você tem que ir para a escola, filha. Se elas me perdoarem, se elas fazerem muita maldade de mim. Não, ninguém vai fazer maldade para você, cara. A mamãe não vai deixar. Ninguém vai fazer maldade para você, não, minha filha. O que elas fazem mais dessa vez? Elas não vão fazer. Você fale para a professora, que a professora mande me ligar, que eu vou para lá correndo. Uma boa interação entre pais e professores podem evitar o bullying. Sensibilizações da escola, né, a escola pode estar solicitando também. Então, normalmente, as orientações são assim. E em relação ao interior, porque a gente atende capital e interior, as informações são realizadas pelo centro de mídia, né, o CMEAM. O TDAH não tem cura, mas pode ser controlado com um tratamento regular. É um tratamento contínuo. Algumas crianças podem precisar de medicamento, aí vai depender da avaliação médica, né. Mas, assim, tem atendimento psicológico, né, para a gente trabalhar essa parte comportamental, ajudar nessa questão da escola também. Então, qual é a forma que essa criança precisa, se ela precisa de adaptação, de material, de prova, como é que a gente pode favorecer para essa questão do aprendizado da criança. Então, o que a escola, o que o professor pode fazer, de que forma que o professor pode trabalhar para contribuir para o desenvolvimento dessa criança. É preciso aceitar o problema para buscar ajuda o quanto antes. Pois é, a gente vai falar agora sobre esse assunto aqui com a Adriana André, que é psicopedagoga. A gente fez uma mágica, tirou ela lá da reportagem, trouxe aqui para o estúdio. Seja bem-vinda a 6 Horas Notícias. Obrigada, viu? Olha, eu estou aqui falando com a Mariana Rocha e com a Adriana, que eu fiquei arrepiado. Já tinha visto esse áudio, essa reportagem, eu fico arrepiado toda vez que vejo de novo. Porque a gente se coloca no lugar daquela criança, daquela família que está passando por essa situação, né, Adriana? Uma situação complicada, né? Isso, é uma situação delicada e que é difícil realmente. Muitas vezes as pessoas não estão preparadas, não sabem como lidar com uma criança com TDAH. E as próprias crianças também não sabem, muitas vezes não passam a informação para elas. Então, acaba tendo essa situação, infelizmente, de bullying, de não aceitação dessa criança na escola. Muitas vezes os pais demoram para identificar, não é, Adriana? E muitas vezes não aceitam. Porque quanto antes você procurar um tratamento, uma terapia, mais chances a criança tem de desenvolver, não é verdade? Isso. O diagnóstico... Como identificar? Pois é. Muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, ela é criança, né? Ah, isso é comportamento de criança. Ah, minha filha é agitada. É porque ela é criança. Mas a partir do momento que isso começa a interferir ali no dia a dia dela, na questão familiar, na questão escolar, como vocês viram, na questão social, então os pais começam a perceber que já está passando um pouquinho da questão da normalidade, do que é dentro do esperado para a faixa etária daquela criança. Como agir em casos de bullying? A gente viu aí um exemplo na reportagem de uma criança, a maioria das crianças sofre bullying na escola, né? O coleguinha vê ali a criança, entre aspas, diferente e acaba, a criança acaba sofrendo com esse bullying, não quer mais ir para a escola. Como tratar essa situação tão delicada? Mariana, nesse caso, assim, a primeira coisa que precisa acontecer é da família passar para a escola o diagnóstico, né? E aí o que o professor tem que fazer? O professor é o mediador nesse momento. Então, ele precisa receber esse diagnóstico e falar, bem, o que é o TDAH? Então, em busca primeiro do que é o TDAH, saber o que a gente pode esperar daquela criança e, em cima disso, trabalhar com a turma. Então, por exemplo, por que aquela criança tem esse comportamento inquieto, agitado? Por que ela tem dificuldade de permanecer sentada ali junto com as crianças? Por que ela tem dificuldade de concentração? Então, isso, aí a gente acaba usando esses recursos e pedindo ajuda, muitas vezes. Quem é que vai ajudar o coleguinha? Quem é que vai ajudar ele? Quem é que vai ajudar ela? Então, a gente tem que também explicar para a criança, para as crianças. E usar elas a nosso favor, nesse sentido de acolher, de aceitar, de querer ajudar e aí trabalhar essa questão da empatia com as crianças. Adriana, esse assunto é bem interessante. Eu acho que quem está em casa, quem é pai, também fica atento a essa situação. Já que a gente está nesse assunto mega importante para as crianças, para as famílias, para os pais, eu quero te convidar junto com a Mariana Rocha para a gente tomar um café. Vamos aqui na nossa mesa para a gente continuar esse papo? Porque esse assunto rende, né? Vamos lá, vamos embora, vamos fazer uma bagunça aqui no estúdio. Olha só esse café maravilhoso aqui, aguardando a gente. Morada é café, hein? Vamos sentar aqui e a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Olha, gente, é oferecimento aqui do Morada é Café, né? Você também pode pedir esse belíssimo café pelo iFood, pode pedir pelo telefone que vai já aparecer aí no seu vídeo também. E já aproveitando... Você pode comer, Drica, não é cenográfico. Não é cenográfico, fica à vontade. Inclusive, já quero te perguntar o seguinte, a gente estava conversando ainda há pouco, quando passava a reportagem, qual a diferença desse transtorno para o déficit de atenção? Porque hoje a gente tem muita criança que também tem esse déficit, né? Isso. Existem dois tipos. Ele é colocado como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porém, nem todas as crianças que têm déficit de atenção têm a questão da hiperatividade. E aí, como é que é colocado? Tem dois tipos. O desatento e o de... O desatento, ele está como? A criança tem dificuldade de concentração. A criança tem dificuldade de seguir uma rotina. Mas ela não é hiperativa. Ela não é hiperativa, né? E tem o combinado. O combinado, ela tanto tem a desatenção... Quanto a hiperatividade. Quanto a hiperatividade. Como é que o pai, ele pode saber de fato o que é mesmo? Se é a síndrome, se é o déficit, é o profissional mesmo que identifica? Isso, aí precisa procurar ajuda. Geralmente, o que que acontece? A criança começa a ter manifestações da escola. Então, a escola começa a falar, olha, não está conseguindo acompanhar o conteúdo, não para quieto, ele não senta. O importante de falar com os professores, né? Isso, por isso que é importante, às vezes, os pais não se dão conta da importância de uma reunião escolar, de ir à escola, conversar com os professores, saber como é que é essa questão do comportamento. E, assim, muitas vezes, o desatento, ele é passado despercebido. Por quê? Porque é uma criança, muitas vezes, tímida, quietinha, é aquele aluno que não dá trabalho, porém, ele tem um déficit de atenção muito grande. Então, esse é passado despercebido. Enquanto a criança que tem a hiperatividade, por ela ser uma criança impulsiva, agitada, tem um certo comportamento, essa parte motora mais ativa. Então, ela acaba sendo percebida mais fácil. Adriana, a rede pública de saúde oferece esse tipo de atendimento? Porque muitos pais, a maioria deles, não pode arcar aí com o tratamento. Não é um tratamento barato, né? É um tratamento que requer terapias, muitas sessões, muitas consultas médicas. Então, assim, tem muitos pais que têm aí a criança, que têm uma certa dificuldade em casa, mas precisa aí de uma atenção da rede pública de saúde. Quem procurar? Aonde procurar ajuda? Mari, rapidinho, só interrompendo vocês, a MEI está ao vivo sobre esse assunto também, e a senhora já responde para a gente. Vamos colocar a MEI aqui ao vivo na tela do 6 Horas, trazendo mais informações sobre esse assunto. Continuamos aqui no Largo São Sebastião, e amanhã é o dia de conscientização do TDAH, para quem não sabe, é o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade. E por causa disso, vai ter uma ação aqui no Largo amanhã, mas quem vai dar mais detalhes é a Sheila Reis, ela que é coordenadora do ABDA. Bom dia, Sheila. Como é que vai acontecer esse evento? Que horas vai começar? Vai até que horas? Dá todas essas informações. Bom dia. Então, amanhã, convido a todos a participarem do evento. Amanhã é o dia mundial do TDAH, dia 13 de julho. Vamos fazer um encontro aqui na praça no Largo São Sebastião, e aguardamos todos os familiares, amigos, todos aqueles professores que puderem participar do nosso evento. Nós estamos amanhã esperando todos aqui, né? O nosso tema é vamos concentrar na falta de atenção com nossas crianças e adolescentes. Ok. Agora eu vou falar com a Sheila Reis, ela que é psicóloga. Vai também fazer o convite aí para todas as pessoas, a toda a população. Não é isso mesmo, Sheila? Gente, eu gostaria de convidá-los amanhã no evento, que a nossa sociedade possa participar, tirar suas dúvidas. Nós estaremos lá, eu, como psicóloga da Associação Brasileira do Déficit de Atenção e Hiperatividade, a Ethelma, a Glaucia, que são também psicólogas que trabalham voluntariamente pela causa do TDAH. E agora com o apoio do nosso núcleo aqui do Amazonas. Então convido a todos e todos os psicólogos também que trabalham com crianças com TDAH. No caso também pode tirar as dúvidas, né, Sheila? Pode, pode tirar as dúvidas. Olha, eu já ganhei meu lacinho aqui da Sheila e da Sandra, então amanhã um grande evento para você participar aí de casa. Juliana, Juliana, Mariana, eu volto com vocês aí no estúdio. Já estão mudando até meu nome já. Obrigado, Misha Piyama. Olha, a gente está ficando sem tempo aqui para você ir de casa, a gente vai continuar aqui tomando nosso café, mas infelizmente o nosso tempinho está acabando. Obrigado pela sua participação. Agora só para deixar claro, quem está assistindo a gente, se percebeu que o filho tem essa síndrome, o que é que precisa fazer? Procura o pediatra, conversa que ele vai fazer os encaminhamentos necessários. Então para o neuropediatra, para fazer uma avaliação, e aí vai encaminhar para psicólogo e para as terapias que precisam. Tá certo, muito obrigada. Muito obrigada, Adriana, que é minha amiga pessoal, nós estudamos juntas. Muito obrigada pela sua participação. Vamos tomar um café agora. Não esquece de ingresso, mas não esquece aí de casa, a gente vai já fazer o sorteio. E você acompanha agora nas redes sociais, através do nosso Instagram. Vai estar lá o número. Adriana, fala o número para a gente. Já vai ser agora, então? Número. Ah, então pronto, vai ser agora. Fala um número qualquer. Um número de 1 a 100. Pronto. De 1 a 100? É. 37. 37. Vamos ver quem que ganhou esse ingresso. Quem que a Adriana vai mandar lá para o show do Pixote? Hoje. Quem será que vai de área viva do Pixote? Olha essa amiga, Rosi! Parabéns, Jogiane. Parabéns. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo carinho de você aí de casa também. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá, hein? Bom final de semana, até segunda! Vamos no café. Até. Tchau! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto